A gente fala aqui agora do lado de fora dessa universidade, né, que eu falei, fica na Avenida Paralela e está oferecendo serviços gratuitos à população, serviços na área de saúde, assistência social, também assistência jurídica. Vou conversar agora com Luana Campos, que é professora do curso de enfermagem. Bom dia, Luana, explica pra gente quais são esses serviços gratuitos que estão sendo disponibilizados para a população. Então, bom dia. Especificamente, na enfermagem, nós estamos desenvolvendo, a partir do Centro de Feridas Marablanque, atividades com os estudantes e em preceptoria para atendimento à população com feridas. Para além disso, a gente também tem um projeto de acessibilidade ao par domiciliar planejado, que ele é intitulado EOS, é um projeto do sobreparto e esse projeto, ele vai viabilizar aqui dentro do nosso instituto grupos de gestantes que têm um interesse em um parto domiciliar planejado. A partir disso, a gente vem desenvolvendo com os discentes, né, consultas de perfil obstétrico, além disso, de perfil social, né, com apoio de serviço social. Nós também temos outros serviços neste âmbito, como preventivo, né, consultas nutricionais, o pessoal do serviço social também realiza atendimentos, temos educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, então o Instituto de Saúde, ele já vem desenvolvendo essas ações na comunidade há alguns anos. Uma gama de serviços realmente, né, Luana? Tem um atendimento também específico voltado para o acolhimento da população LGBT? Tem sim. Esse atendimento é realizado pelo Núcleo Amado, né, o Núcleo Amado, ele é um projeto institucional multidisciplinar, onde a gente tem a participação, através do direito, na assessoria jurídica. Para além disso, a gente tem o pessoal da psicologia, né, enfermagem, serviço social, todos envolvidos, nutrição, né, também envolvidos no processo de acolhimento a essa população, dando apoio com relação à mudança do nome social, né, adesão do nome social, né, todos os trâmites jurídicos têm esse processo. Para além disso, apoio no processo de hormonização. Apoio multidisciplinar mesmo, né, Luana? Quem quiser ter acesso a qualquer um desses serviços que estão sendo oferecidos, como é que a pessoa deve fazer? Nós temos um telefone de contato de WhatsApp, que é disponibilizado para a comunidade, ele também fica disponível no nosso site. esse telefone do WhatsApp, a pessoa entra em contato, recebe um link de agendamento de consultas, e após esse link, nós entramos em contato para a realização, para a divulgação, na verdade, para a pessoa da data. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Luana Campos é professora do curso de enfermagem, que é uma das áreas que estão oferecendo esse serviço gratuito para a população. Silvana, o serviço é feito pelos alunos, com a supervisão dos professores. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Lária. Vou pedir só para ela dar o telefone, porque ela falou sobre o telefone para as pessoas ligarem, mas não informou o número. Dá o telefone para o pessoal de casa, por favor. Você consegue me informar o número do WhatsApp, esse número para as pessoas de casa ligarem? O telefone, eu posso disponibilizar? Porque o contato, eu não consegui memorizar, não tem problema. Mas eu posso disponibilizar. Sim, como é que as pessoas têm acesso a esse número, então, Luana? Pelo site? Tem acesso pelo site do nosso... Nós temos a área do Instituto de Saúde, e lá nós temos o número do WhatsApp disponível. Tá bom, querida. Ah, mas a gente pode fornecer também para vocês. Tá bom, obrigada, viu, pelas informações. Tá bom, Lária, vamos fazer o seguinte, facilitar para o pessoal de casa, hein? 9986-0003 é o nosso contato, contato da nossa produção. Se interessou, fala com a nossa produção, que a gente passa, então, para você a orientação de como ter acesso a esse serviço. 9986-0003 é lá na Unijorge, na Avenida Paralela, tá?